Muita gente me pergunta como é que você adiciona aquele botão de deitar na sua HUD E eu vim mostrar aqui pra vocês sobre esse botão e como é que faz isso E fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é o meu, é o seu e é o nosso querido, vem pessoal E hoje meus grandes eu vim mostrar aqui pra vocês o botão de deitar Como é que funciona? Muita gente me pergunta e eu vim mostrar aqui pra vocês, tá bom meus grandes? Então vamos que vamos aí para o conteúdo do vídeo, bora? Pois bem pessoal, como é que funciona esse botão? Então é o seguinte, pra você ligar ele, primeiro de tudo você vem em configurações, tá? Em básico Se aqui, essa partezinha aqui desse ícone que está ligando e desligando Estiver ligado, quer dizer que o seu botão está desativado meus queridos Agora, se você desativar esse botão, ele vai aparecer, vamos ver ó Tá ligado, a gente vem em controles, esquema personalizado Cadê o botão? Oh meu Deus, morremos Então sei lá, se a gente vem em básico, desliga esse botão Controles, pá, olha quem apareceu Uou Lindão, vai Bonito esse botão meus grandes Pois bem, agora eu vou mostrar pra vocês em Nooketown Contra os nossos queridos amigos bots, vaca goiaba, bacate aéreo Vamos lá, figo pera Esse eu inventei meus grandes E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona isso na prática, tá bom meus queridos? Bom pessoal, primeiro de tudo eu vou vir aqui configurações, básico e vou desligar ligando o botão Oh meu Deus, o botão sumiu, vamos fazer um dropshot? Deixa eu ver alguém para fazer um dropshot, oh meu Deus Olha, socorro, dropshot Olha que velocidade vagabunda que ele faz o dropshot, mano Olha que horror, velho É horrível, é horrível só com o botão de agachar Oh, deita seu corno Isso aí pessoal Vocês viram como é lerdo Agora vamos ativar aqui meus grandes O botão Desativando aqui, esse ícone A gente vem aqui, oh E só aperta Ai, não precisava essa ignorância bot Bom meus grandes, deixa eu mostrar pra vocês agora Se você aperta no botão de deitar e depois de agachar, oh Dá uma olhada como é que fica a sua movimentação, como é que fica mais rápido, oh Entendeu? Você tem que apertar no botão de deitar e quando você estiver quase caindo no chão você já aperta o de agachar, olha isso Olha a velocidade que você dá, o dropshotzinho, meus grandes, a deitadinha, oh Meus grandes, isso daqui vai ajudar muitas pessoas Compartilha esse vídeo por favor, tá bom? Eu agradeço demais se você compartilhar esse vídeo E deixa seu apoio aí, seu like, seu comentário construtivo E me fala alguma coisa aí nos comentários que você gostaria que eu trouxesse pra vocês aí De tutorial, tá meus grandes? É muito simples, é bem fácil mesmo E eu vim trazer aqui essa explicação bem prática pra vocês Tá bom meus grandes? Bom Só deixa eu matar isso aqui, oh Esse pediu, quem foi? Era o Nils, tá bom Pessoal, é o seguinte Eu agradeço de coração aí você que assistiu esse vídeo Eu espero que tenha te ajudado Se te ajudou, deixa o like aí, mano Se não te ajudou, deixa o like também E compartilha com alguém que vai ajudar, tá bom meus grandes? Eu agradeço de coração aí a sua audiência Um forte abraço e até o próximo vídeo E eu fui, falou Tchau 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 Tchau